Como é que vocês conseguiram prender os dois assaltantes? Através de informações, dando conta que eles foram vistos por último na rua Bical, deslocamos até o local, as características batiam com o indivíduo conhecido, fomos até a residência dele, aonde localizamos até então os dois suspeitos, porém o local foi localizado a réplica, parto do dinheiro e um dos autores já assumiu a autoria do crime. Eles utilizaram essa réplica, foi comprovado isso e o dinheiro também, o dinheiro do assalto, o que fizeram com a outra parte do dinheiro, sargento? Segundo o Wagner, ele deslocou depois do assalto até o bairro Iguaçu, onde pagou uma dívida de droga com parte do dinheiro. Então pessoas com incis da área policial? Já tem várias passagens aí, corre contra esse Wagner, algumas suspeições de outros crimes aí na cidade de Pati.